Um ciclista foi atropelado e morto na BR-222, na zona rural de Brasileira. Brasileira é ali, depois de Piripiri, quem vai é para Parnaíba, né? A cidade que tem um trânsito muito grande. A BR cruza a cidade e tem sempre muita informação. O Vitor Candeira tem essa notícia pra gente. O homem identificado apenas por Antônio Francisco, de aproximadamente 72 anos, acabou indo a óbito após ser colhido por um caminhão-tanque, enquanto tentava atravessar a BR-222 com a sua bicicleta. Segundo informações da PRF, que foi acionada, ao chegar ao local, o motorista do caminhão-tanque estava sinalizando no local da ocorrência que a vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do SAMU, do município de Brasileira, e conduzida às pressas para o Hospital Municipal de Piripiri, Chagas Rodrigues. Mas, infelizmente, durante o percurso, acabou não resistindo aos ferimentos e indo a óbito. Já o motorista, em seguida, foi conduzido até um posto da PRF para pegar alguns dados e colher mais informações. E, logo em seguida, a equipe da PRF conduziu o motorista para o complexo de delegacias do município de Piripiri para os procedimentos legais e ser submetido a um teste de bafômetro, que, logo em seguida, ele foi liberado. E aí